Diretamente da Colômbia É o AD das NG É o Branquinho JP Aturou o Sul, tá bebê É o Ando Passinho Tá rolando uma disputa por essa periquita Os cara tudo louco pra ver quem vai pegar Sabe que eu sou águia e adoro periquita Então bota papainho que eu vou te machucar Então escolhe o bandido que você vai ser O meu nome anda desce, que desce Quando eu mando, quando eu mando, quando eu mando, quando eu mando, eu mando você aqui Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Quem vai querer a minha periquita Vem, vem periquita, vem, vem periquita Vem, vem periquita Quem vai querer a minha periquita Vem, vem periquita Vem, vem periquita, vem periquita A minha, a minha, a minha periquita Repiriquita, repiriquita Repiriquita, repiriquita Menado, 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 manda desce, desce Quando eu mandar você aqui, sabe? Gelado no beat, você me quer Eu sou toda sua É o gelado na batida DJ William Certo, não é o meu DJ Mala de uma disputa por essa periquita Os cara tudo louco pra ver quem quer pegar Sabe que eu sou a gai e adoro periquita Então bota papainho que eu vou te machucar Então escolhe o bandido que você vai ser Toma, não manda desce, desce Quando eu mandar, quando eu mandar, quando eu mandar, quando eu mandar você aqui Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, periquita Vem, periquita Quem vai querer a minha periquita Vai decidir as mãos com mulher Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, vai querer a minha periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Vem, vem, periquita Amiga do momento